Caraca, apostar 10 mil em mim, aí vocês tem muita coragem Porra, pra mim não apareceu o troco de escolher carro não, maluco Ah, tá, eu escolhi Eu acho que quem tem a internet bugada é o Gabriel, hein Tá falando da minha internet aí, ó Nem escolher o carro Nem escolhi o carro Caraca, que barulhada dos infernos aí, hein Otário, cheguei aqui no rabinho de vocês Eita, me empurraram pro ride aqui, maluco Quase que eu fiz o ride Eita, porra Vira, 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 vira Vira rápido Caralho, mano Gabriel, você botou só duas voltas ou uma, né Pelo amor de Deus, né Caraca, os aviões, mano Que foda, maluco Os caras são muito hacker, velho Foda-se, foda-se Que vai cair é você, quer ver? Daqui a pouco que vai cair é você, otário Otário Pau no cu Pau no cu Quase que eu fui direto aqui, hein Mas beleza Foda-se, foda-se Você já fez essa corrida aí ou não, seu cuzão? Caraca, o Igor tá voando pra mim, viado Eu tô voando? Não, olha lá, então Nossa, cara, eu tô gravando isso daqui, Igor Ainda bem Vamos lá, vamos lá Eu quero ver depois eu lá Ah, eu errei o salto, mané Eu errei a porra do salto Deixa eu ver aqui Caraca, eu tenho que passar pelas caldas do avião Que coisa absurda Pois é, cara Eu tô em quarto, mano Vamos lá Ah, que bosta Esse negócio aí atrapalha, mano Caraca, como que esses caras fazem essas corridas, mano? Na moral Já fiz Tô em sexto, mano Fazer a tuba aí e você me dá ela Nossa, tem um aviãozão aqui decolando ali no negócio Tô brincando, tô brincando A tuba eu faço aqui Brincadeira, pô Nossa, meu jogo deu uma travada Porque eu pensei que ia cair, mano Na moral Ih, se cai eu vou rachar, moleque Mas eu vou rachar muito Na moral, você vai ver Ah, o mano caiu aí, né? O Joca ali caiu, né? O Joca Tá geral caindo ou é impressão minha? Ah, o Igor caiu Ah, é o Hugo O Hugo caiu Otário, cuzão Não sabe nem ler Caralho, deu uma travada aqui, viado Ai, caramba Tá vendo? Nossa, eu tô em segundo, viado Tô chegando no avião Tô chegando no avião Tô chegando no avião Ai, cara Ai, ai, ai Eu tô vim primeiro, velho Eu tô vim primeiro, mano Ah, velho Perderam? No final eu perdi, mano Ah, vamos fazer o Repeteco Não, Repeteco é meu ovo Repeteco é meu ovo Vem com essa, não Ah, Igor Eita, porra Mas é muito complicado Isso aqui Ó a musiquinha do NC Quanto tempo eu não escuto essa musiquinha? Pois já Não, é porque meu GTA Eu tinha silenciado a música Agora eu botei ela Pra funcionar de novo Eu aceito o Repeteco No modo GTA Tá, então vamos fazer o Repeteco e teu modo GTA, beleza? Beleza Repeteco e o modo GTA Já voltamos aí Ah, desculpa, amiga Desculpa Eita Vamos lá Que ignorante, hein, Igor Ignorante é meu ovo, caralho Filho da puta Vai pro lado, vai pro lado Ah, me fuderam, mano Otário Toma, trouxa Vou pegar o meu zumbi aqui Eu vou pegar o nosso todo mundo também Pô, não deixaram o trânsito ligado? O bagulho Achei Minha bunda, Vitor Vai tomar no cu Cara, meu GTA tá travando Meu também, cara Tá bugando assim na sessão aqui Desculpa Eterrei essa bomba, caralho O Vitor é mó cuzão Ele não sabe explodir o C4 não Só joga mina É mó covarde Olha o Gabriel também Ah, e você também é outro, Gabriel Você também é outro ruim Se foge aí Se foge aí Se foge aí todo mundo Podia ser duas voltas Que vocês iam ver A desgraça Que eu ia fazer com vocês aqui Mas não adianta nada Deixar mina As porra dos NPCs Estoura tudo Ah, NPC Ah, velho Olha aí, velho Cusão Ah, mano Vai tomar no cu, mano Cusão Se fudeu, cuzão Otário, errou, trouxa Otário, cuzão Vai tomar NC, cuzão E eu vou dar Eu Eu sou o corte Cusão Cusão A la mão não vai terminar Não explodir ninguém Nessa porra Vai tomar no cu Foda-se Tomou NC, otário Otário Vai tomar NC Oh, NPC Vai Gabriel, viadinho Toma o NC Ah, não Ah, não Vai tomar no cu, mano Na moral Ei Cancelado Ei, Gi Ah lá Regi 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 Obrigado.